Bom dia, acabei de acordar e agora vou estar com os dedos e vou aparecer vestida. Bem, já me levantei, já me vesti, já fiz a cama, a mochila está aqui, siga-me para a escola. Acabei de fechar a porta e siga-me para a escola. Pronto, já me encontro na rua, está bem vindo, como podem ver pelo meu cabelo. Pronto, vou entrar agora aqui numa rua bastante conhecida, mas não vou dizer o nome. Para de gravar, porque não tem muita gente, já que estou num sítio bastante conhecido. E até já. Já estou a chegar à escola. Aqui ao lado está uma loja UFI, já estou acostumado com vacinas, às vezes. Bem, esta não é bastante orientada. Carros, pessoas, orébas. Aqui é a popularia onde mais costumo e com os meus colegas. Está muito vento e está frio. Aqui é um bar onde costumamos ir. Estou agora a seguir para entrar na escola. Estou agora? Estou ideal hoje. Estou feliz quandoWorkam que já está confiado em Vanderlei. Pronto, maldinha, a minha primeira aula acabou, estou a regressar a casa, vou fazer o trabalho e vou para a aula da tarde. Pronto, já cá estou em casa, já tirei as cenas da mochila para fazer os trabalhos. Pronto, e agora vou fazer o trabalho. Este é o trabalho, do momento está assim e assim ficou o desenho. Não está grande coisa, eu sei, mas foi o que se arranjou. Bem, já almocei, já acabei aquele trabalho, já fui lavar a louça, agora só me resta sair de casa, porque está quase na hora da aula, mas antes disso ainda vou ver um vídeo no YouTube. Acho que sim. Não, estava a brincar, vou mesmo para a aula. Bem, já saí do prédio, estou a caminho da escola e tenho uma novidade, sabem qual é? Estou, além de estar a gravar este vídeo, estou a planear outro vídeo. Fiquem atentos. Bem, as minhas aulas já acabaram. Estou ali com as minhas coleguinhas, as minhas coleguinhas. São as duas janas e agora vou para casa. Bem, maltinha, como estão a ver eu já estou em casa, só que eu fui chamada para voltar a sair. Por isso, se eu conseguir filme no sítio onde for. Se não, quando regressar a casa, eu conto o que fui fazer. Pronto, maltinha, como eu vesti-se à bocada tive que sair, mas está tudo bem, fui só tomar café. E agora estou a fazer as malas. Estou a fazer as malas porque vou para Coimbra, para a minha cidade. E vou de autocarro. E falar nisso tenho que me apressar porque o autocarro não espera por mim, né? Ok, portanto... Pronto, já que estou na rola ao Jário... Divisão à espera do outro parque para Coimbra. No outro parque, vou voltar a passar. Estou a um passo, estou a um passo. Espero que a sorte venha um dia. A sorte está no que eu faço e não no que eu fazia. Sei que custa ao início estar ao pé do precipício. A experiência ensinou-me que a vida é um vício. Fim do jogo e estás de volta ao início. A contar todos os passos que ainda são preciso. A cada passo, a cada passo, olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo, estou a um passo e cada vez mais perto de chegar o teu abraço. A cada passo, a cada passo, olho para trás e penso no que faço. Sou professor, ditador e autor de mim próprio.